Eu vou entrar agora numa apuração sobre os destinos de Jair Bolsonaro, que nos últimos dias tem sido um mistério. Jair Bolsonaro tinha um propósito de ir aos Estados Unidos. A gente contou isso aqui, mas ontem, conversando com alguns aliados, ele já considera isso carta fora do baralho. Ele desistiu de participar na próxima semana de um evento nos Estados Unidos. Claro, inicialmente por uma investigação, porque o ex-mandatário do Palácio Planalto teve seu passaporte retido por ordem do ministro Alexandre de Moraes na semana passada. A defesa até recorreu da decisão com a esperança de que Bolsonaro conseguisse viajar, mas aliados já descartam essa possibilidade, já dizem impossível que Alexandre de Moraes devolva o passaporte para ele. Além disso, o dia principal desse evento conservador, que terá as presenças de Donald Trump dos Estados Unidos e Javier Milley da Argentina, será no sábado dia 24. Ou seja, com o evento na Avenida Paulista marcado para o domingo, para o dia seguinte, seria impossível Bolsonaro retornar a tempo ao Brasil. Então já havia a expectativa de ir, de conseguir o passaporte de volta, mas mesmo que consiga, ficou inviável você tendo essa impossibilidade de viajar de volta para o evento na Avenida Paulista. Além do governador de São Paulo, que nós contamos, Tarcísio de Freitas confirmaram presença no evento. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que desistiu de viajar aos Estados Unidos, por exemplo, ficou no Brasil para ficar ao lado do marido, e como trouxe a Tainá Falcão, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí.